Bom dia, bonitinha! Uau! Bom dia, bonitão! Oi, meu amor, obrigado! Foi, hoje é rapidinho, tem muita coisa boa neste programa. Obrigado por nos informar, agora vamos conferir uma matéria que você fez, daquelas que aquecem o nosso coração. A bonitinha da nossa repórter Paula Preto foi conhecer o projeto Mookie, que é uma ONG que se dedica a primatas de diversas espécies, como macaquinhos, saguís, eu tenho lá em casa e adoro eles, mico, soltos, claro, e oferecendo assim abrigo, cuidados, atendimento médico, veterinário, enfim, vamos conferir? É só rodar! Como sabemos, nós compartilhamos muitas características em comum com os macacos. Então, acho que podemos dizer que é nosso dever cuidar bem desses nossos primos, certo? E hoje a gente veio conhecer um lugar incrível, que é uma ONG chamada Projeto Mookie. A fundadora que está aqui comigo, a Lívia, nesse projeto lindo e que precisa do nosso apoio. Lívia, primeira coisa, fala pra gente qual que é o objetivo aqui da ONG. O objetivo principal, que é o coração da instituição, é a recuperação de macacos brasileiros que são provenientes de ações antrópicas, atropelamentos, queimadas, comércio em geral, né? Então, explica um pouquinho da metodologia que vocês usam aqui. Bom, nós sempre damos preferência a técnicas que são complementares, ou seja, hidroterapia, acupuntura, laser terapia, carinho terapia, que é importante, né? Porque alguns realmente precisam disso, até pra adquirir autoconfiança, né? E os cuidados com eles são constantes, então é um trabalho 24 horas. Agora sim, equipadas, bora! Agora nós vamos embora! Agora vamos! Agora a gente chegou aqui na cozinha, né? Dos macacos, onde preparam um monte de refeição, tudo fresco. Sim, tem horário das refeições, né? São três a quatro refeições por dia e para aqueles que são de enfermaria, são várias refeições. A refeição é sempre balanceada com os nutrientes necessários pra macacadinha. O que vocês estão fazendo agora? Agora a gente tá fazendo a laser terapia. Ela é uma terapia alternativa pra algumas doenças que a gente usa. Esses são alguns pontos que ajudam na recuperação dela. Desde cicatrização, desde imunidade, bactericida. A gente suspeita de uma inflamação intestinal, né? Onde ela apresentou nesses últimos dias uma boa decaída em relação à imunidade dela, fezes, êmese. Então, a gente tá dando todo esse suporte pra recuperação total dela. A Leucena é uma bugio paraplégica que foi atropelada. Ela está conosco há 14 anos e durante oito anos seguidamente foi feita a acupuntura pra recuperação dela. A Nashira é um sagui que tem um atrofiamento de membros, tanto aqui nas patas dianteiras quanto nas traseiras. A Nashira precisa de auxílio pra se alimentar. Então, as três vezes por dia que a Nashira se alimenta, a gente faz esse auxílio pra ela e diariamente a gente faz essa limpeza. Então, é um cuidado bem especial com ela mesma. A hidroterapia, ela é essencial pro desenvolvimento deles, pra recuperar movimentos que foram perdidos. Vocês podem ver que a gente aproveita todo o material, né? Aqui a gente tem o estojinho onde se colocam os ovos. Então, aqui nós temos flores, temos ervas diversas, temos tenebrio e terra, que são coisas que na natureza eles interagem. Então, como a gente incentiva essa interação, nós vamos colocar esse enriquecimento pra eles. Com o passar do tempo, são poucos aqueles grupos que a gente consegue montar e consegue preparar pra uma possível reintegração. Hoje nós temos, por exemplo, um grupo de bugios com essa possibilidade, porém nós precisamos de apoio e de local pra que essa reintegração seja realizada. Quem quiser ajudar, quais são as maneiras, como que pode? Eu sei que não pode vir aqui simplesmente visitar, mas se vocês têm as redes sociais, vocês têm várias maneiras de apoio, quais são? Sim. Bom, para a pessoa física é possível apadrinhar, né? Um primata. Então, entrando no site é possível esse caminho do apadrinhamento. Para a pessoa jurídica é possível apadrinhar, por exemplo, uma das pessoas da equipe. É também o eco-voluntariado e, gente, nós participamos, o projeto MUC participa do programa da Nota Fiscal Paulista. Então, quem conseguir juntar cupons e destinar pra gente, isso é muito importante que isso também ajuda a instituição. Porém, a gente pede muito, por favor, que haja uma participação das pessoas, um engajamento na causa, porque a instituição está passando pelo pior período da sua existência. Não tem nem o que falar, o cuidado é o amor que vocês têm. Tenho certeza que essa ajuda vai chegar e que a gente possa levar um pouquinho do que vocês fazem pras pessoas, o que vocês merecem. Parabéns de verdade. Obrigada por mostrar pra gente. Nós desejamos isso e a gente sempre deixa como mensagem, gente, vamos manter cada forma de vida no seu determinado local. Paula, parabéns. Mas, olha, me dói no coração ouvir o que ela acabou de falar. Estão passando a maior dificuldade da história da instituição. Sim, é muito sério. Pegou fogo em tudo, eles perderam tudo. Teve um incêndio, uma queimada na região que eles estão ali, perto de Itu. Então, eles perderam tudo. Eles não têm uma ajuda, assim, do governo nem nada. Então, eles precisam muito de doação, apadrinhamento. Qualquer ajuda é muito bem vista, porque é um projeto maravilhoso essa mulher. E todo mundo que está ali dedica a vida 24 horas pelos bichinhos. É incrível. Eu vou entrar nessa. Inclusive, na nossa rede social, você pode contar. Porque, olha, tem ONG pra tudo. ONG pra qualquer bobagem. ONG que não diz nada. De repente, tem essa aí. Sabe? Esses macaquinhos, esses miquinhos, você viu aí, o saguiz? Vão todo dia na minha casa comer. E a gente cuida deles como se fosse filhotinhos. São mansinhos, pulam na gente, come. Eles não iriam sobreviver se não tivesse essa ajuda que essa ONG dá e que a gente eventualmente dá também. São animais que não sobreviveriam na natureza, sabe? Se foram atropelados, nasceram com alguma questão. Então... Eu vou dizer, viu? É que a gente não tem muito tempo pra comentar, mas eu preciso de você, bonitinha. E de você, bonitão. Ajuda essa instituição, amor, que eu acho que é maravilhoso isso. Nunca vi. É a primeira vez que eu tô vendo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? É. Ainda bem, nem tudo tá perdido. Bonitinha? Bonitão? Tá aí, ó. Tamo de volta. Você que chegou agora, bom dia. Sextou. Sextou com uma cozinha repleta de lances da melhor qualidade aqui no Manhã do Rua. Vamos falar em especial de um deles hoje? O Beirute. Seria ele um sanduíche brasileiro ou libanês? Beirute, você sabe, é a capital do Líbano, mas engana-se quem pensa que o popular sanduíche homônio foi criado no Oriente Médio. Não! A receita nasceu aqui no Brasil. Mais especificamente em São Paulo em 1951. Quando já existiu o Bauru, inclusive, que é outro sanduíche clássico nascido aqui em São Paulo, até que um dia faltou o pão original do sanduíche e uma lanchonete foi... Ela tava fazendo o Bauru e, de repente, não tinha pão. O que que aconteceu? Substituíram pelo pão sírio. E isso agradou, pelo menos, a maior parte da clientela. E, sendo assim, foi batizado o Beirute. E esse será o protagonista da nossa cozinha hoje, preparado pelo restaurante R Rodrigo Alves, nosso parceirinho, e pelo chapeiro Laércio Silva, que enlouquece com esses garfos, assim, todos abertos, né? Bom, o que que você trouxe pra gente hoje? Bom dia, né, Rony? A gente trouxe o... Bom dia, Rodrigo. O Bauru, tradicional, famoso, mas o Beirute também, o Bauru no pão sírio. Bauru no pão sírio, né? O molhinho de cebola, que a gente serve lá no Ponto Chique também, com toda a... Não couverem, tem todo o segredo do molho, tem bastante coisa que a gente faz. Nós estamos em rede nacional, vamos falar o seguinte, o Ponto Chique é uma referência na nossa cidade, é um clássico. E esse bonitão do Rodrigo tá lá, esperando a gente. Você fica lá doido, porque tudo que tá aqui, ainda mais essa história de... Estamos falando do Beirute, que nasceu aqui no Brasil e não no Líbano, tudo bem. Tem coisas, por exemplo, que... Todas as coisas são feitas aqui, tu não pensa que tem lá, num país de origem. Exemplo, arroz grego. Que arroz grego? Não tem. Na Grécia não tem arroz grego. Em Cuba não tem filé cubana. É, e tem também o famoso bife à parmegiana, que não tem em Parma. Tudo isso nasceu aqui no Brasil. E a característica da de São Paulo, a gastronomia, né, de São Paulo, que permitiu a gente pegar o próprio bauru, depois tem esfirra de bauru, pastel de bauru, e depois até foi servir como inspiração para o próprio Beirute, né? Bacana ver esse queijo derretendo aí, ó. E aí, Nelson, fala a verdade. 16 anos mexendo... Como? 16 anos mexendo com queijo, o famoso bauru. Com esse gafo maluco aí. Com esse gafo maluco, é. Mas como é que é essa história aí? Explica. Para tudo, para tudo. Por quê? Cadê? Cadê? A musiquinha. O que é que você sabe? Ô, beleza. Seja sexta-feira. Vem, tá, Léo? Vem, Léo. É isso aí. E se você bota ele, é água? O que é isso aí? Água. Corrido de manteiga. Olha que coisa. Rodrigo, conta aí. A gente derrete. São quatro tipos de queijo. Eu tô vendo aqui o step. Tô vendo aqui um golden. Dois tipos de prato. Tô vendo ali um prato. E o suíço. E o suíço. Muito bem. Com licença. Eu posso agora, né? Posso, né? Posso. Tá bom. A gente derrete aí na água com um pouquinho de manteiga. E o... Tanto que a gordura do queijo acaba soltando um pouco na água, por isso que ela fica amarela. E aí ele não deixa aquela... Aquela coisa do queijo empapuçar, né? De ficar pesado. Você tem noção da quantidade de queijo que você usa? Por mês, nós compramos duas toneladas e meia. O Léo sumércio, acho que uma tonelada. Duas toneladas e meia. Por mês de queijo? Meu Deus do céu. Eu achei que eu gostava de queijo. Mas há quem gosta mais ainda. Não falta lá, é queijo. Metade disso vai pro Robert, né? Porque o Robert adora queijo. Então, metade vai pra ele. Olha lá. A única coisa que esse cara não come é queijo. Ele não sabe o que tá perdendo. Nunca soube. Como é que a gente encontra nas redes sociais, hein, Rodrigo? Arroba.chic.sp. Encontra a gente com todos os endereços. A diferença é do bauru clássico pro bauru no pão sírio. Aí é o pão. Só troca o pão sírio, mas mantém a receita original do bauru. Tá. Então, ó. Esse aqui é um roast beef. Eu já comi metade desse roast beef aqui. Isso aqui é uma peça de arte. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Isso é uma peça de arte. Um sonho dourado. Eu adoro. Eu sou tiranossauro rex. Agora, tem que ser servido frio, como eu tô comendo aqui. Exato. Roast beef é frio. Se esquentar, vira carne assada. É. E a gente faz a partir do lagarto. E ele tem que ficar dessa forma, né? Com essa casquinha por fora. E o olho mais vermelho. Ah, quem queira ele quente ou não? Hoje, metade dos clientes pedem pra gente esquentar. São 40% dos clientes, mas a maioria dos clientes pedem ele quente, o roast beef quente. Como é que faz? Vira carne assada ou... Não, a gente só aquece de anel na chapa aí. Mas muito até por preconceito. Falar, ah, não, não. Quero um sanduíche quente. Achando que o sanduíche vai vir frio. Mas ele perde o sabor, né? Claro. Darei um recado agora e voltarei pra contar pra você mais ainda dessas histórias todas que estão acontecendo. Bem como sempre, ó. Gostoso, né? Vamos passar bem hoje. Hoje vai ter. E aí o meu convidado. Daqui a pouco eu falo. Vamos fazer um beirute já já pra vocês. Agora, a diferença, Rodrigo, é só pão? Do bauru, sim. Sim. Agora, para o beirute, aí ele já vai com alface. E aí no beirute, se o roast beef é sempre... A gente acaba sempre esquentando. Vai combinar mais porque aí vai pegar o alface também que já tá frio. Mas esse esquentando que você fala é um esquentando só seladinho, né? Exato. Se não, como você fala... Se não perde o sabor. E ele vira, como você falou, carne assada, né? E é isso aí. Bom, aqui nós temos que perguntar aqui. Vamos montar um, né? Ah, bom. Calma. Eu perguntei quantos quilos de queijo. Ele falou duas toneladas e meia. E dessa peça linda aí, quanto? Uma tonelada e meia por mês de lagarto. Uma... É só chamar a mim e ao Léo, que pelo menos uma tonelada a gente leva. Meia fica pra você. No ano passado foram 140 mil baurus. Meu Deus do céu. 140 mil baurus. Ah, verdade. Ó, fica aqui à vontade. Meu convidado de hoje. Meu convidado de hoje é um artista multifacetado, ator, diretor, apresentador. Já foi modelo, político, foi participante de reality shows, além de ser empresário. Ele é envolvido em algumas, claro, polêmicas, o que faz parte. Todo mundo trabalha com comunicação ao longo da carreira. E ele deixou pra trás aquele... Aquele clima que eu diria o quê? Bad boy. E há alguns anos ele tem se destacado pelo seu lado, eu diria, paizão. Não tem TP, por isso que estou virado. E esse é um lado que nós queremos conhecer um pouco mais. Pra mostrar, vamos humanizar, vamos humanizar esse artista. Por isso que eu recebo aqui esse bonitão que está aqui comigo, que é o Alexandre Froda. Bonito mesmo, hein? Esse blazer você poderia me emprestar. Tá bom, querido. Como é que você tá? Tô ótimo. É, no blazer? Obrigado pelo convite. Bom te ver. Bom te rever. Aqui na RedeTV é a primeira vez. Lá na... Já nos vimos muito. Na Gazeta, é. Sim. Como é que você tá, meu velho? Eu tô ótimo. Tô vivendo um momento bem da minha vida. Eu sei. Tô feliz, tô tranquilo. E vivendo. Os dados estão rolando e sobrevivendo sem um arranhão. Isso aqui é verdade. Bom, você sempre quis ser ator? Não. Eu seria... Eu tava começando a minha preparação pra ser oficial da Marinha. Olha... A pedido do meu avô, pai da minha mãe, né? Eu tava me preparando, tava na escola preparatória pros cadetes da Marinha. Sim. Até que minha mãe, ela era secretária executiva da Uni Rio, da Faculdade de Teatro do Rio. E meu pai é um grande produtor de televisão da TV Globo. E aí eu pedi minha mãe um dia pra eu fazer um teste no tablado da Maria Clara Machado, mesmo estudando pra Marinha. E aí eu fui fazer. E por acaso eu entrei numa turma que tinha Maurício Matar, Marcelo Novaes, Malu Mader, Roberto Batalhinho, Felipe Martins... Livre pra voar? E tantos outros. Não, isso era no teatro. Tá, tá. Aí entrei nesse grupo de teatro, né? Comecei a fazer teatro. Aí surgiu a primeira... O primeiro teste pra novela que foi livre pra voar. Que eu fiz o teste com o Wolfman e com o Paulo Ubiratã. Ubiratã e acabei passando no teste. Fui viver a minha primeira novela. Fui morar em Poços de Caldas, que aliás eu adoro, né? Porque eu fiquei oito meses gravando a novela lá. E foi muito bacana. Eu tenho boas recordações dessa época. Quem fez esse teste junto comigo foi o Maurício Matar. Só que a Globo guardou ele pra Rock Santeiro. Que foi a novela que eu fiz também. Eu emendei da novela das seis, livro pra voar, para o Rock Santeiro. O Maurício já entrou direto em Rock Santeiro. Quando eu entrei pra televisão, eu falei... Cara, agora que eu comecei a fazer novela, um dia eu vou estar na chamada da Globo, né? Pra fazer essa chamada. E eu tentei por diversas vezes, né? Esperava ansiosamente o convite. Até que o dia que veio o convite, pra mim... E me mandaram um terno todo branco. E eu coloquei aquele terno branco e eu cheguei muito cedo no estúdio. E a direção era do Legey. Me lembro a Luiz do Legey. Grande Legey, né? Saudades do Legey. E aí eu cheguei... Eu gosto de entrar mais cedo nos lugares. Eu entrei mais cedo. A quem você entrou cedo? Você viu antes de todo mundo hoje aqui. Eu cheguei aqui e era seis e meia da manhã. É, então... Aí eu entrei, Rony, entrei mais cedo no estúdio. E aí eu falei, cara, eu vou ver onde é o meu nome. Onde está o meu nome no chão? Porque eu vi a fita crepe com o nome. E aí eu comecei a procurar. E aí meu nome estava lá em cima. Eu falei, puta, aqui eu não vou aparecer. Aqui eu não vou aparecer. Como é que eu vou? Eu não? Aí arranquei a fita. Fui lá, procurei. Tava o Tarcísio Meira, Regina Duarte, Xuxa. Eu, Alexandre Frota. Botei do lado. E aí fiquei. E aí começou. Quando chamaram todo mundo pro estúdio, eu fui pro estúdio. Só que, Rony, eu fiquei numa fila que estava todo mundo de azul. E eu era o único de terno branco. Porque o branco era lá em cima. Então eu fiquei. Cara, mas aí eu falei, agora eu já estou aqui, não vou sair daqui. Enfim. Especificamente essa chamada. Eles me cortaram da chamada. Porque eu estava numa posição que não era minha. E com uma roupa que não era minha também. Tanto tempo. E depois, anos depois, eu consegui fazer a chamada. Fiz com o Maurício Matar, jogando capoeira e maculelê. Nós fizemos a... Invente, tente, faça uma Globo diferente. Me lembro, me lembro dessa campanha. Foi em 92. E eu estou com o Alexandre Frota aqui, falando da história da teledramaturgia brasileira, de que ele fez parte com grande brilhantismo. Ele participou também... Rony, me permite uma coisa. Sim, querido. É que eu acabei de ver aqui, o recado aqui no celular, o Eric Johnson mandando um beijo para você e emocionado de ver a gente aqui. Falou, Frota, você ama a televisão, né? Eu estou vendo nos seus olhos. Então, mandar um beijo grande para o Eric que está assistindo a gente. Eric, meu querido. Esse era o seu horário. O Eric estava aqui nesse horário, não é? Beijo para você, meu lindo. Obrigado por sua audiência. Tão ilustre. Obrigado, queridão. Eu montei esse jet aqui especificamente com o Chula, que é um grande amigo meu, piloto de jet. Esse jet é todo preparado para fazer resgate. A gente auxilia as vítimas no mar fazendo esse resgate. E eu entendi isso num momento em que eu vi duas crianças se afogando e não tinha salva-vidas, não tinha surfista no dia. Eu entrei no mar e tirei as duas crianças. A mãe estava desesperada na areia. E a partir desse dia eu falei, cara, eu vou me dedicar, porque eu não estou mais na época de ficar pegando sol na praia. Eu tenho que fazer alguma coisa de útil na praia. Então, eu faço voluntariamente, o nome do projeto é Voluntários do Mar, eu faço tipo quatro, cinco horas como voluntário e várias vezes já resgatei pessoas do mar. Crianças, idosos, adolescentes e etc e tal. Parabéns, querido. Parabéns. É Voluntários do Mar o nome. Parabéns. Voluntários do Mar aqui, vou te dar uma missão. Vamos lá. Uma missão para ser Voluntários do Mar. Nós ficamos sabendo que você adora preparar uma mesa, né? Sim. Para, sei lá, uma mesa... Travou, não? Travou. Travou. Não, para ver um joguinho, por exemplo. Quando o Flamengo joga, eu preparo mesas de frios. Ah, então eu vou te dar essa missão. Eu preparo, sabe, eu gosto de assistir os jogos, né? Ah, que beleza. Então nós queremos ver, você preparar uma mesa de frios aqui, ó. Os frios já estão ali, para a gente ver se você de fato é bom como nós imaginamos que seja. Vamos lá. Vamos lá. Uma tábua de frios, olha que coisa. Eu gosto muito. Depois vou comer esse aqui, né? Não, eu também vou. Só você não. Sou filho de Deus. Vou ficar aqui do ladinho para não te incomodar. Mas antes eu vou dar um belisco aqui. Pode beliscar. Isso aqui, o quê? Então, vou preparar aqui como se fosse para mim, tá? Eu vou passar aqui um paninho nas mãos, tá? Adoro. Enquanto isso, eu te falei em off. Aham. O que eu queria saber da Bela? Da Bela, minha filha. Por quê? Eu soube que um ratinho deixa sempre um presentinho para ela no lugar da casa. É verdade. Que história é essa? Me contaram. É um buraquinho que tem assim no canto da casa, que eu coloco um queijo e falo que o ratinho vem deixar um presente para ela ali. E ela vai todo, toda vez ela vai nesse cantinho aí, tá lá o presente. Acho que é uma maneira lúdica, fantasiosa de você poder brincar com ela, né? Fazer ela acreditar em algumas coisas. Todo ano eu me visto de Papai Noel, né? Ela acha que ainda tem o Papai Noel. Sou eu que vou, eu saio da casa sem ela perceber e acabo me vestindo de Papai Noel. Ah, que bonitinho. E as crianças do condomínio... Olha que bacaninha vocês dois ali, ó. É isso aí, Belinha. E as crianças do condomínio acabam usufruindo do Papai Noel também, porque os pais me pedem. Pô, dá para entregar para minha filha também, para o meu filho, enfim. E o que será que a Bela tem para falar para o Papai? Vamos ver? Fala, Belinha. Você é o melhor do mundo. Sim, Belinha. Você é o melhor do mundo, diz que te ama. Eu sou apaixonado por ela. Depois que ela nasceu, minha vida mudou completamente, né? Eu me dedico a... Me dedico a Bela, me dedico aos meus filhos, ao Enzo e a minha família. Eu perdi muito tempo na vida, né, Rony? A gente só aprende com as perdas de tempo e com os erros. É, os erros também. Então, eu tento agora, nesse pouco tempo que a gente tem ainda, né, porque a gente sabe que a vida é muito curta, eu procuro agora me aproximar deles e curtir o máximo que eu posso junto a eles, sabe? Ó, tá ficando bonito, hein? É, eu preparei uma mesinha delicada, né, mas com salame, com o presunto aqui, com copa, com presunto cru, azeitona sem caroço, muito bacana e um morango que eu acho que dá um toque legal, né? E aí, tá tudo certo aqui, ó, tá bem preparado aqui, ó. Ó, o Alexandre falou agora, hein, o morango. A dificuldade que eu tive como carioca pra falar morango... Morango. Foi duro. Eu falo morango também. É, é. Falo morango. Aqui em São Paulo, as pessoas falam rolê. Lá no Rio é rolê. Né, tem, existe uma diferença assim, eu moro aqui desde em 91, né, não perdi o sotaque, mas quando eu vou ao Rio, eu sinto as pessoas falando chiado. É, é. Como se eu não falasse, né, mas eu sinto as pessoas porque eu acostumei, eu tô há muito tempo aqui em São Paulo. Eu também acostumei e a comer arroz. É. Como arroz. Aliás, mandar um abraço grande pro meu amigo Evandro Mesquita, porque se tem uma pessoa mais carioca do que eu... É o Evandro, é o Evandro Mesquita, né? É o Evandro Mesquita, né? Evandro, grande figura. Que, aliás, vai fazer show amanhã aqui... Aqui aonde? É, no Tóquio Marine Hall, banda Blitz, vai ter um showsaço deles. Como é a chegada do Enzo na sua vida? Cara, foi uma chegada emocionante, né? Porque o Enzo, na verdade, ele é meu filho hoje, até porque eu consegui, junto ao pai biológico, colocar o meu nome no fórum, né? Nós fomos lá, então o Enzo tem meu nome, hoje ele é realmente o meu filho e sempre foi, eu sempre considerei ele. Mas, eu conheci a Fabiana, o Enzo tinha três aninhos de idade e foi um negócio assim, amor à primeira vista. Quando eu bati de frente com ele, eu falei, cara, esse garoto vai mudar a minha vida e eu vou cuidar dele até aonde eu puder cuidar. E foi assim que eu fiz e é assim que eu faço até hoje, ó. Essa foto foi de ontem, sete horas da manhã, eu levando eles pro colégio, tanto a Bela quanto o Enzo. O Enzo hoje é um garotão de 16 anos, vai jogar handball, é surfista e é um garoto que tem um coração enorme. Tá aí. Ele tem um recado pra você. Fala, Enzo! E aí, Ave, de boa, passando aqui pra te mandar um beijo, agradecer por você cuidar de mim, da minha mãe, da minha irmã e por você ser esse pai, por você ter colocado seu nome no meu nome e por mais que não precise de um nome, você sempre vai ser meu pai, sempre foi, sempre vai ser e é isso até o fim. Obrigado. Beijo. Isso vale uma vida. Isso vale uma vida, Alexandre. Sabe, todos nós, de uma certa forma, nos esquecemos de que somos animais gregários e que não somos, na verdade, somos todos interdependentes. Ninguém faz sucesso sozinho. Esse menino, o Enzo, tenho absoluta certeza, vai te dar muita alegria, já te dando. Agora, porque você já se emocionou com a história. E olha, eu vou dizer, este é o Alexandre Frota que eu conheço dos meus inícios, quando eu conheci esse menino, que eu sou muito mais velho que ele, fazendo as telenovelas e gostando dele. Teve aqueles envolvimentos todos com política, com isso, com aquilo, mas olha, pra polemizar, a gente acaba aprendendo com isso, com os nossos erros, com os nossos percalços. Mas esse cara é um super pai, um super marido, quem fala da Fabiana, inclusive, porque eu tava na maquiagem e o pessoal da maquiagem chegou pra mim, a Fabi, a Fabi é maravilhosa, é isso e aquilo, só elogio, nada é mais importante, Alexandre, do que a família. É, eu sei disso. Fala da Fabi, então. É, a família, né, a família, eu acho que tarde, mas eu passei a dar valor. Na família, porque chegou uma etapa da minha vida, Rony, que eu achava que eu não ia ter mais família, que eu ia tocar a vida sozinho, como eu toquei durante muitos anos, né? E quando veio esse meu envolvimento, né, com a Fabiana e aí com o Enzo e agora a Belinha, a minha vida deu uma volta muito grande, né, cara? Então, eu acalmei, né, eu me estabilizei, assim, eu fiquei um cara mais centrado, porque antes eu vivia, deu pra mim e eu não queria saber do amanhã. Eu vivia hoje, vou viver hoje. E a gente sabe que é importante você viver hoje, de vez em quando dar uma olhadinha no retrovisor pra ver como é que foi o passado e tentar melhorar cada vez mais, né, no futuro. Então, é isso que eu tenho feito, é assim que eu tenho dedicado minha vida à minha família, né, às minhas coisas, meus amigos. Também eu fiz de tudo, né, Rony? Eu vivi, eu vivi intensamente, né? Eu hoje estou com 59 anos, vou fazer 60 em outubro, dia 14 de outubro e eu posso te falar que eu vivi intensamente, muito, mas muito mesmo. Um cara que saiu de Vila Isabel, da Tijuca, do Meia, no Rio de Janeiro e, de repente, estava na novela das oito, da Globo, né, um sucesso enorme. Então, eu fui passando por várias coisas e acho que eu poderia ter feito coisas diferentes, poderia ter sido mais calmo, poderia ter pensado mais, poderia ter tido mais equilíbrio, mas poderia também ter sido preparado. Porque você, quando não é preparado pro sucesso, às vezes você escapa e vai embora. Mas o sucesso é um negócio que você sabe, é complicado, é difícil de você poder administrar, principalmente quando você não está preparado pra aquela situação, né? Eu não fui preparado pra isso, eu estava fazendo escola preparatória da Marinha. E, de repente, quando eu me vi em novela, minisséries e aí, sabe, aquilo mexeu comigo e eu não tive essa estrutura que hoje os grandes atores, eles têm, né? Hoje, você pra falar com um ator, hoje você fala com o manager, com o secretário, com o personal style, com todo mundo, menos com o ator. É verdade, é verdade. É o último da fila, é chegar. É verdade. E é um cara que hoje é preparado, né? Assim, olha, você vai ganhar tanto, gasta tanto, separa, segura, sabe, investe, etc. Naquela época não, naquela época nossa, Bonnie, Jorge Adib e tantos outros, era gente que chegava lá, fechava nosso contrato e tá tudo certo, vamos fazer. Era uma época diferenciada, né, da televisão, uma época de ouro, uma época que você fazia televisão, era um... você ainda pegou uma época também maravilhosa, mas era pra fazer uma novela, cara, era um negócio, sabe, que você batalhava pra chegar lá, pra estar naquele elenco, né, fazendo teste, etc e tal. Hoje as coisas estão mais fáceis, Rony. Hoje, sem nenhuma crítica aqui, mas hoje, se você tiver seguidor e se você tiver engajamento no Instagram, você pode estar na frente de uma novela das oito. Eu acho isso uma furada. Agora, vamos sair dessa? Fabi! Vamos! Fala, Fabi! Oi, Rony, é um prazer estar participando aqui do seu programa, tô dando uma passadinha aqui pra dizer que essa pessoa que tá aí com vocês no programa é muito especial, é o meu marido, é o meu amigo, pai dos meus filhos e tem um coração enorme, então me sinto muito feliz e muito especial de poder aqui deixar um grande beijo e dizer que eu amo muito. Você tá bem na fita, hein, bonitão? É, eu tenho me dedicado, né, tenho me dedicado a poder cuidar das pessoas, cuidar da família, essa coisa da família também me fez uma dedicação enorme ao ser humano, né, Rony, porque a gente, quando a gente tem condições, geralmente, a gente não olha pro lado e a gente tá vivendo no mundo, num país muito difícil, aonde a gente precisa realmente olhar pro lado, porque tem muita gente desamparada, muita gente precisando de muita coisa e eu acho que isso faz parte de todos nós, você como comunicador, como apresentador, né, ter esse olhar, levar a informação, olhar pelas pessoas, eu acho que é isso que faz com que a gente possa crescer dia a dia. Pô, que delícia, hein? O quê? Ah, é bom? É bom demais. Era o Joaquim, grava ali? É? É, médico, foi muito tempo médico do Corinthians. Foi, foi, foi. É um grande especialista, é um cara que tem que ser respeitado com as coisas que ele fala. Nós o respeitamos, né? Claro. É um cara que entende bem do que fala. O Flamengo é... A minha luta é a glória. Vamos ouvir um recadinho, super rapidinho, 30 segundos, vamos lá. Em programa ao vivo, tudo passa muito mais rápido do que você possa imaginar. Nós estamos aqui há 40 minutos, quase, e de repente eu fiquei sabendo que nós temos 30 segundos. Dentro desses 30 segundos, eu vou dizer, Alexandre, foi um prazer ter você aqui, querido. Muito obrigado. Parabéns pela sua humanização, auto-humanização. Obrigado, e é muito bom ter você na TV novamente. Obrigado, querido. Valeu. Vocês dois aí, vocês são insuportáveis. O cara tá louco comendo isso aqui. Pô, quero levar um pra casa. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Paola e Léo, vocês não têm vergonha. Isso aqui é um emissor de televisão. Léo, que horror. Não te ensinei a ser assim, meu filho. Por favor. Eu tô só, eu tô só colaborando aqui. Olha, tudo que você perder, você pode ver na rede TV Gol. Tamo juntos. Claudete, me ajuda. Beijo, meu amor. Até segunda. Pra você, bonitinha. Até segunda, bonitão. Tchau.